Você está ouvindo ao Game Trends, podcast do Statuol sobre o principal assunto de games da semana. Olá, ouvintes! Olá, internautas! Eu sou o Bruno Isidro. E eu sou a Letícia Wexel. E inicia aqui o sétimo episódio do Game Trends, com um assunto sério e infelizmente triste, porque nos últimos dias aconteceram alguns casos de preconceito no cenário de esportes, não é, Letícia? Pois é, foram coisas bem complicadas e, para dizer, no mínimo, chatas. E a gente vai contar para vocês o que aconteceu e também comentar toda essa situação tão triste. E, Letícia, introduz aqui o nosso convidado, essa pessoa maravilhosa, que é justamente ao contrário dessas notícias que a gente vai falar hoje. Pois é, a gente trouxe hoje aqui o lindo, maravilhoso, com olhos maravilhosamente bonitos, do Luiz Queiroga, jornalista, que escreve também aqui na UOL. Presente-se, Luiz. Fale um pouco sobre o seu trabalho, a sua vida, tudo o que você faz na vida, Queiroga. Oi, gente! Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. Eu sou aqui o Luiz Queiroga, jornalista, produtor multimídia, agora também consultor, né? Estou aí mudando uma nova fase da minha vida e carreira. E tudo voltado para a inclusão e diversidade, também por isso que eu estou aqui com vocês nessa resenha. Eu trabalhei com a ESPN, com a Globo, hoje eu sou colaborador do UOL. Passaram a se voltar para a inclusão e diversidade, principalmente questões de negritude e racismo, né? Porque eu sou uma pessoa preta, mas não só, né? Porque, enfim, temos que batalhar por todos, né? E até mesmo o pessoal me conhece, às vezes eu sou um pouco ácido, mas eu até pontuo. A conversa de hoje é sobre umas falas, né, racistas e transfóbicas. Eu acho sempre importante a gente nomear sempre, né? O que está acontecendo, para que nomeando os monstros, assim a gente pode combater, de várias formas. Nós vamos explicar com mais detalhes esses casos que aconteceram, até para quem não ficou sabendo direito sobre eles. E tentar dar uma luz, através da reportagem que o Queiroga fez essa semana também para o Start, sobre o que fazer para tentar diminuir esse tipo de atitude no cenário. Que também acontece e também afeta o mercado de games, tá? Não é só o esporte, não é só o cenário competitivo, isso afeta todo mundo. Como esses casos aconteceram tão próximos e num período de uma semana, chamam muito mais atenção, que foram casos do Rastad, de Valorant, do Buchecha e do Rasha no Free Fire. Também teve o caso de um jogador do Corinthians, quando eu estava jogando o CSGO. Mas vamos aqui começar com o primeiro caso logo, que foi o do Rastad. É Hernan Rastad o nome dele, um streamer de Valorant, que ele surgiu já faz alguns anos. Ele surgiu jogando League of Legends, ele ficou famoso na época pelos rages dele. Ele estoura e xinga todo mundo. Então, ele já tem aí um histórico de ser uma pessoa meio tóxica. No último dia 17 de junho, foi compartilhado no Twitter um vídeo do Rastad, que depois a gente descobriu que era de uma live de meses atrás, que não era uma coisa recente, dele xingando o companheiro durante uma partida de Valorant. Vamos ouvir aí. Aqui? Não, não, não. Aqui é uma bag? Não. Aqui nada, mano. Aqui preto. Tem uma reunião aqui pra lá também. Porra! Medroso da porra! Então, como vocês puderam ouvir, tem uma hora em que ele solta um que... E aí ele para, se segura, antes de completar o que ele ia dizer. Ele iria falar... Prepotente, né? Prepotente que ele ia falar. Evidentemente ele ia falar preto, né? De uma forma prejorativa e racista. E logo que apareceu o clipe, né? Várias pessoas da comunidade de Valorant começaram a condenar a atitude, lógico. É algo que até que a Evelyn, quando ela participou aqui do podcast sobre Valorant, ela disse o quanto que a comunidade do jogo, ela é vocal, condena esse tipo de atitude viamentemente, né? E foi o que aconteceu, que a gente viu nesse caso do Rastad. Muitas, muitas pessoas começaram a condenar esse tipo de coisa, principalmente porque ele já fazia isso antes. E no começo, o Rastad ficou muito na defensiva, nos replies de Twitter, quando iam cobrar ele. Ele falava que não tinha sido racista e que, às vezes, ele misturava espanhol e português, porque, pra quem não sabe, o Rastad é argentino, mas ele mora aqui no Brasil já faz muito tempo, há muitos anos já que ele mora aqui. E até você percebe também o sotaque dele. E depois desse vídeo, que surgiram outros da época do LoL, em que ele faz outras injuras raciais também, o que aumentou ainda mais o caso. A situação toda é grave por si só, mas o que torna pior ainda, porque primeiro o Rastad é um influencer, então ele é seguido por muita gente. Só que ele também é dono de um time, a Sleek, que é uma organização nova no cenário. Eles praticamente só tem time de Valorant. Eles não chegam a ter o porte de uma PEN lá, ou de ENTZ, que são grandes organizações. Só que, mesmo assim, ele é o CEO, ele é o dono de um time. E fazer esse tipo de atitude é muito ruim pra posição que ele tem, né? Foi só na madrugada do dia 18, basicamente, algumas horas depois, que o Rastad se pronunciou diretamente sobre esse assunto. No Twitter, ele falou o seguinte. Rapaziada, ainda estou lendo e absorvendo tudo isso que está acontecendo hoje. Sendo bem sincero pra vocês, durante a live e quando eu estava fazendo aquele comentário, na hora lembro de tomar um susto e me perguntar, por que eu cogitei usar essa palavra? Será que eu não evoluí? Busquei conselhos de amigos pessoais que realmente sentaram comigo e me explicaram a gravidade do que é racismo estrutural. E como isso, se ignorado, pode influenciar a futura geração a nos continuar vivendo no passado. O fato de crescer escutando isso a vida toda, até mesmo dentro de casa, não deveria me influenciar na pessoa que sou hoje. Eu peço perdão de coração, rapaziada. Hoje eu aprendo, amanhã irei estudar mais sobre isso, para que no futuro consiga ajudar para que isso não aconteça mais. Então, ele deu essa declaração aí no Twitter sobre esse caso. O que aconteceu depois é que ele foi banido da Twitch, que ele era um streamer da Twitch, basicamente. Não foi um banimento total, ele só vai ficar algumas semanas banido, sem poder fazer live por lá. É uma suspensão, né? É, foi uma suspensão, não foi um banimento, né? Perdeu patrocinadores de algumas marcas de periféricos também, que viram esse acontecimento e logo tiraram esse vínculo com ele. E ele foi afastado do cargo de CEO da Sleek, que é esse time que ele é dono, para receber uma orientação profissional e ajuda. Só que ainda mesmo assim, ele continua sendo um dos donos desse time. E depois disso, ele parece ter até mudado um pouco de atitude no Twitter. Depois, se você vê alguns tweets dele depois disso, depois de tudo que aconteceu, que ele fala que antes ele via muitas dessas coisas como piada, mas só que ele percebe hoje que ele só estava replicando esse racismo estrutural. Inclusive, ele soltou um vídeo no Twitter, alguns dias depois desse pronunciamento, falando sobre isso. A gente vai ouvir também um trechozinho aqui do que ele fala. E aí, galera, tudo bem? Bom, mano, esses dias aí eu fiquei lendo muito, lendo muitos vídeos, conversando com muitas pessoas próximas e não próximas, pessoas que estavam comentando e eu corri atrás. E tem uma pessoa mais específica, galera, que conversei bastante. Até agora, inclusive, eu estava conversando e me fez enxergar muita coisa. O primeiro que eu queria falar era que eu assumo, literalmente assumo toda a merda que eu fiz, eu realmente fiz merda. Não só no 2014, se não agora nesse vídeo, mas o importante é que eu assumo agora que eu não entendia. Mano, eu colocava na mão, no meu coração e eu bati e falava, mano, eu não sou racista, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas depois de ter essa conversa tão longa, complexa e detalhada, eu entendi que sim, que eu fui racista. Não com uma intenção, mas eu fui. No 2014, quando eu fazia aquela piada de mal gosto de Lucian Preto, que a gente dava risada, já eu um ato racista. Só que na minha cabeça não era, porque não era com uma intenção de ferir, entendeu? Então, eu peço perdão para cada pessoa que na época e hoje se sentiu ofendida ouvir isso. Saibam que não fui com uma intenção de ferir. Saibam disso. Sobre o assunto recente, de oito meses atrás, no Valorant, eu também não entendia, né? Eu entendia por que a galera estava me massacrando se eu não falei a palavra, mas eu pensei. Eu tenho essa palavra na cabeça. E aí, nesse caso do Rastad, eu acho que o problema é que não é a primeira vez que ele faz isso, né? Não é a primeira vez que ele disse que mudou, que ele evoluiu, mas só que ele repetiu o erro, né? Só que, claro, que a gente espera que seja real dessa vez e que ele usa essa influência dele, até que ele fala isso no vídeo, que ele usa essa influência dele para tentar fazer com que as pessoas que sigam ele tenham esse tipo de consciência. Ele falou que quando ele voltar para essas lives, que ele vai tentar puxar mais esse assunto para poder conversar mais responsável em relação a esse tipo de atitude, a gente vai torcer aqui para poder ver se isso aconteça ou não. É meio complicado porque ele já fez isso antes, né? Acho que entra justamente naquilo que a gente vai comentar um pouco melhor na hora que o Queiroga for falar um pouco sobre a reportagem dele, de a gente ter muito problema nos esportes de uma falta de prevenção. Não só punimento para depois que esses casos de racismo, transfobia, homofobia, machismo, etc., acontecem, porque a gente já sabe que muitas comunidades, como por exemplo a do Valorant, tem até uma resposta em relação a isso das pessoas falarem, olha, isso aqui é inaceitável, mas também é necessário que isso não aconteça e pronto. E para isso a gente precisa de prevenção, educação, estudo, enfim, né? Esse caso do Rastad, ele tem alguns pontos aí que são problemáticos numa situação de, primeiro, me chocou quando caiu em mim a informação, né? O vídeo, que depois a gente ficou sabendo que não era tão recente, de alguns meses, recebendo à noite por uma companheira amiga, a Andresa Delgado, e ela falou assim, tu viu isso? E eu falei assim, o que que é isso? Eu olhei ali à noite, sabe? Já falei assim, nossa, né? Qual a necessidade, né? Putz, estamos vivendo numa situação tão, né? Enfim, pandemia e tudo mais aí, esse caso. E quando eu fui ver, eu fiquei ainda mais indignado, porque o vídeo tinha sido postado já naquela altura do campeonato, acho que umas oito horas antes. Quando eu parei para ver o reflexo no Twitter, pouquíssimas pessoas tinham se posicionado na internet, eu lembro que um repórter se posicionou, uma streamer chegou a se posicionar, mas assim, um silêncio. E aí, um ponto que eu acho que é importante já colocar aqui, que é a importância de termos os movimentos sociais, termos pessoas que são ativistas, pessoas que são agentes de transformação nesse meio, que é um meio tão imerso em senso comum, em preconceito, em ignorância. Porque a partir do momento que Andresa e eu começamos a divulgar e a questionar e a cobrar, e aí teve ali uma articulação para chamar a gente preta de fora da bolha dos esportes, pessoas grandes, importantes para somar em voz e romper com a bolha. Uma vez que a bolha foi rompida, o cenário começou a se posicionar. Precisou haver uma pressão ali, né? Uma pressão, uma pressão de quem vive aquilo ali, infelizmente, sabe? E uma pressão, inclusive, de forças que eram de fora dos esportes. A gente também percebeu o quanto que ainda é um nicho, porque bastou a galera de peso chegar e cobrar e responsabilizar que os tweets que o Rastardi estava falando sobre, ah, vou processar, não sei quem, tudo mais, porque estava sendo questionado, começou a mudar o discurso. Isso é algo muito importante que vai cair também na minha reportagem sobre o espaço que hoje ocupa os esportes e que não está descolado do país. E assim, outro ponto, que bom que houve o posicionamento, por mais que, em questão de algumas horas, a mudança de postura foi muito abrupta, né? De ameaça de processos, a falar de perdão e invocar o termo racismo estrutural, que já virou um jargão para quem tem comportamento racista. Tem muitas questões aí que são complicadas. No fundo, é, realmente, esperamos que uma pessoa que teve um comportamento histórico, tóxico, e não é porque ele é argentino que está tudo bem. Você começa a perceber o que a galera passa no pano de N maneiras, né? Ah, mas ele é argentino, então lá é meio que normal. E isso, fala, gente, pelo amor de Deus. A gente não são racistas, então? Essa foi até uma questão que eu não entendi quando ele usou isso de forma a justificar-se. Quando ele falou que, às vezes, ele mistura o português e o espanhol. Eu, sinceramente, não conheço que termo que ele estava tentando ali se justificar, que talvez fosse o que ele ia usar, em vez do termo que a gente sabe que ele ia usar. Sim. Fica muito estranho, no mínimo. E pra finalizar também aqui esse primeiro comentário, ele fala sobre replicar, que não é justificativa, ouvir isso e depois replicar isso. Algo que é muito importante que um cara que é muito foda em questões de negritude, o Levi Kaique, ele fala algo que eu levo pra mim hoje, assim, até hoje, que é brancos não reproduzem racismo. Por mais que o termo reproduzir, a gente fala, né, seja sobre você criança, tá num ambiente, numa família que seu tio, seu avô, infelizmente, tem aquela conduta racista. Então, você, obviamente, vai crescer com aquele contexto. Então, você vai passar meio que a reproduzir aquelas falas. Branco não reproduz racismo, porque, na verdade, ele está produzindo racismo. Esse é um ponto pacífico. Com ou sem consciência, ele está produzindo racismo. Porque aquele discurso, aquela fala, aquele comportamento, não o compromete, não o prejudica. Ao passo que qualquer pessoa preta que acaba tendo uma fala racista, ela, sim, está reproduzindo o racismo. Porque racismo não é de gente preta, né, estamos falando de relações de poder. Então, o discurso daquela pessoa, por mais que ela esteja falando de forma convicta, e seja qual foi o motivo, e claramente de uma violência que ela teve que passar, de N situações ali, ela está falando um discurso que é prejudico no fim do dia. Pessoas pretas acabam reproduzindo, pessoas brancas produzem. Também isso é muito importante da gente conceituar e trazer pra um assunto desse. Realmente, ele traga conscientização, a gente já vai falar depois, mas tudo bem. O histórico não ajuda em nada, e aquele dia não ajudou em nada a forma como ele se portou. Sim. Vamos ver os próximos passos aí. E principalmente em relação à palavra que ele quis falar em preto, principalmente nos vídeos anteriores também que começaram a surgir na época do LoL, apareciam em umas partidas ele falando a mesma palavra. A mesma palavra de uma forma super racista e pejorativa. E apesar de ser um vídeo super antigo, e até ele rebater ele, tipo, ah, eu era uma outra pessoa, 2014, 2015, beleza, você é uma outra pessoa realmente, sete, oito anos atrás. Só que ele repetir a mesma palavra, é isso que eu acho que dói mais e bate mais. Cara, você tá produzindo, né? Nem picando, eu ia falar. Você tá produzindo o mesmo tipo de racismo que você fazia sete, oito anos atrás. Então, cara, tem alguma coisa errada aí, né? Total, né? A gente fala de evolução, ah, tá evoluindo. A galera vira um Pokémon daqui a pouco, né? De tanto que você tá evoluindo assim, né? É uma bagulha que ficou abismada quando a gente começa a discutir sobre negritude e racializar a branquitude que não se racializa, né? Eu ia comentar aqui uma parada. Acho que também, em meio a isso tudo, se eu posso fazer aqui um parênteses bem rápido, talvez tenham pessoas que vão querer usar esse assunto pra meio que... Ah, então não pode falar preto? Ah, é negro, né? E aquela velha discussão que a gente já tá cansada de ficar ouvindo, de que não, não tem certo, é preto, é negro, tá tudo bem, tá tudo feliz. A questão é a forma como a pessoa usa isso. Ficou claramente, né? Ele usou, ele ia falar o termo preto numa situação totalmente pejorativa, né? De ataque. Eu acho que assim, pras pessoas também entenderem um pouco, porque a gente começa a entrar num campo muito nebuloso pra quem, enfim, se assusta com esses assuntos. Tem uma situação que eu acho que é muito importante, que foi num papo entre a Emicida e Nemato Grosso, que o Nemato Grosso, ele tava contando sobre a relação de racismo, como é que ele via na negritude e tudo mais, em que os pais, às vezes, acabavam chamando de pretinho e pretinha. E o Emicida completou no sentido do seguinte, pô, quando a pessoa quer atacar, vai ser no sentido de, ah, seu preto. Quando é no sentido de acolhimento e de amor, vem na posse, meu preto, minha pretinha, tá ligado? A palavra tá ali, é a palavra forte, importante, preto, negro, enfim, de negritude. Mas quando a pessoa, ela é racista, você vai entender como que ela vai colocar aquela palavra em questão e temos que nos policiar quanto a isso. Seja qual for a situação, porque, de novo, as pessoas acham que racismo é só quando é explícito. Tem até aquela... É uma crítica que ninguém entendeu do Tudo Mundo e o Cris, que é uma série que Tudo Mundo ri, mas acho que muita gente ainda não consegue entender ali as ironias. Tem um episódio muito simbólico que o Cris volta pra casa, né, e reclama, ah, o pessoal me chamou de preto, não sei o quê. E o Julius, que é o pai dele, fala assim, e você, o que que é? Eu sou preto. Então não reclamam. Só que assim, ali é claramente um diálogo expondo uma violência danada de coisas que ele, Julius, sofria por ser preto, que o Cris sofria por ser preto. É um discurso muito de se prevenir, sabe? De tentar sair dessa realidade. Falar assim, cara, como você é preto, assuma isso, né, e segue a vida. Tipo, não é bem assim. Então acho que é muito importante a gente ter também essa conceituação e entendimento sobre, ah, é preto, é negro, mano, é o que você quiser. Na dúvida, chama pelo nome. Só seja respeitoso. E não foi só esse, infelizmente, os casos de preconceito que aconteceram. Dois, três dias depois, aconteceu outro caso também, né, Letícia? Pois é, Isidro. Só dois dias depois de ter acontecido isso, a gente teve um caso de transfobia. Quem criou toda essa situação foi o Buchecha e o Racha, que são dois streamers que eram influenciadores da organização Fluxo de Free Fire, que foi criada pelo Nobru, que é um pro player bem conhecido aí, tanto no cenário de Free Fire, quanto no cenário de esportes em geral, porque ele é muito grande, né? E o que aconteceu foi o seguinte, o Buchecha e o Racha estavam em uma live, estavam ao vivo, e resolveram contar uma história, zoando o Nobru, por conta de um comentário que ele fez numa foto de uma moça trans. E eles fizeram comentários super maldosos pelo fato do Nobru ter comentado um emoji de coração numa foto dela, e enfim, foi bem feio, eles deram risada, foi muito explícito. Eu acho que o pior de tudo foi ter metido a moça nessa situação, que depois sofreu um hate muito grande por uma coisa que ela não tinha nem nada a ver aí com essa situação. E ainda por cima, o comentário foi feito pelo Nobru, que é o dono, o organizador do time da Fluxo. Logo depois que estourou essa situação, estourou o vídeo deles fazendo esses comentários maldosos, a Fluxo expulsou os dois, eles não são mais parte da organização, eles fizeram também uma postagem se pronunciando em relação ao comentário deles dois, que eu vou ler aqui. Comunicado oficial Fluxo. Mesmo com apenas seis meses de vida, sabemos que o cenário de esportes precisa se unir contra qualquer tipo de preconceito, que machuca e exclui as pessoas da sociedade. Nós, do Fluxo, nos comprometemos a usar o nosso poder de comunicação para acabar com atitudes deste tipo, fomentando respeito pelo ser humano, independente de seu gênero, credo ou tom de pele. Por conta disso, informamos que o influenciador e criador de conteúdo bochecha não faz mais parte da nossa organização. Não compactuamos com as atitudes transfóbicas tomadas pelo mesmo em sua live, expressando opiniões que não condizem com os valores de nossa organização. Aproveitamos para sinalizar que seu desligamento quebra automaticamente todos os vínculos com as marcas que acreditam em nosso trabalho. Gostaríamos de nos desculpar com Marcela Pantaleão e oferecer todo o suporte necessário. Seguir o fluxo é não reproduzir e não ser coniviente com qualquer tipo de preconceito. Em seguida disso, também a Garena, a empresa do FIFA, ele se pronunciou dizendo que o Buchecha e o Racha Cispe não faziam mais parte da plataforma Booyah, que é uma plataforma de streamers da própria Garena, nem do programa de influenciadores do Garena. E esse caso acabou também furando bastante a bolha em 12 esportes, porque houveram muitas pessoas, como por exemplo, cantoras, ex-BBBs, influenciadores e muita gente da comunidade trans também defendendo a Marcela, porque ela foi realmente muito atacada nessa situação. A cantora Pepita, inclusive, se pronunciou muito fortemente nisso tudo e foi, inclusive, ameaçada de morte no meio disso. E depois, o Buchecha e o Racha Cispe pediram, fizeram meio que pronunciamento de pedido de desculpas. O Buchecha disse ter pedido desculpas à própria Marcela e afirmou não ser transfóbico. E o Racha Cispe também se pronunciou publicamente dizendo que não existe desculpa pra essa atitude. Mas foi, assim, realmente uma coisa muito feia, uma situação muito triste, que eu tenho certeza que a Marcela ficou muito triste e o Nobru também ficou muito triste depois. Postou, inclusive, um story chorando, dizendo que, de alguma forma, ele tinha culpa nisso. Talvez porque ele tenha chamado os dois pra organização. Talvez porque foi o comentário dele que foi feito e foi comentado pelos dois. Mas, né, claro que, na real, não é esse o caso. Não é esse o caso. Eu vou até aqui pegar esse gancho pra falar, assim, o quão irresponsável foi, na verdade, o pós-posicionamento e ações do Fluxo. Foi ser armado um círculo de chororô. Primeiro que o Buchecha, ele inicialmente assumiu uma postura de vítima, onde ele não era vítima. E isso é revoltante, a forma como foi comprada essa narrativa. E, assim, então falando de pessoas do Free Fire que, por ser um jogo inclusivo, eles têm milhões de seguidores, né? Tão uma legião de fãs por trás. São muito grandes, né? São muito grandes. E isso você precisa ter responsabilidade. E ninguém teve nesse caso. Inclusive, a própria Fluxo. Porque quando você vê aquela postagem e vê a forma como o Nobru e o Seró, que também é outro sócio-fundador do Fluxo, ex-jogador de Free Fire, se portaram, é lamentável. Obviamente, estão falando de pessoas amigas. Deixar isso bem claro, né? Que eles são amigos, que eles estão ali fechados um com o outro e tudo mais. Só que, assim, foi uma passada de bando gigante e numa espetacularização que só piorou o caso. E quanto mais pessoas trans cobravam, pediam por um posicionamento mais eficaz, esse círculo de choror armado, essas pessoas eram atacadas. A Alina Duska é uma baita voz muito importante, que foi também ameaçada de mortes. Ela abriu o Instagram dela e começou a gravar a tela de DMs ali. Negócio, assim, absurdo, assustador e transfóbico, né? De novo, vamos pontuar. É importante sempre pontuar o que acontece. A Buchecha fala assim, ah, eu não sou transfóbico. Toda pessoa cis vai ser transfóbica, olhando por uma estrutura. Ponto pacífico. É a gente entender e lidar com isso. Estruturalmente, todo branco vai ser racista. Estruturalmente, todo homem vai ser machista. E aí, entre muitas aspas, está tudo bem. Por quê? Quando você tem essa percepção, você parte para a ação. Você parte para a conscientização. Você parte para entender o seu lugar de mundo previleiros. E aí, sim, você começa a tocar o barco. Não tem essa. Ah, não sou transfóbico. Cara, acontece. Então, aconteceu. Foi uma situação triste e transfóbica. Vamos resolver. A forma como as coisas se deram depois foi, assim, totalmente lamentável. E aí, você vê as postagens, né? Você falou, esse vídeo do Nobru chorando, tudo bem, ali pode ser ele sendo ser humano e tudo mais. Só que estão totalmente errados. Na hora errada, aí, as postagens, depois que ele fez no Instagram, o Serol fez, o próprio Nobru falando que foi uma brincadeira mal interpretada ou uma brincadeira infeliz. Não. Não? Não é uma brincadeira infeliz? Entende? Está lá no Twitch. Eu cheguei a fazer uma postagem nisso no meu Twitch falando assim, gente, um show de horrores. Falando como se deu a toda situação pós. A decisão foi muito rápida e eficaz. Até me surpreendeu, né? Porque foi na madrugada de sábado, pra domingo, logo assim. Então, domingo amanheceu já com essa postagem, já com a decisão tomada. Mas segunda e terça, começou até essas postagens. E assim, aí eu falo, porra, você tirou a foto de perfil do seu Instagram, da sua rede social, pelo amigo que foi transfóbico, sendo que a gente está tendo meio milhão de pessoas mortas no país. Será pra ter um luto? Tá ligado? Será pra você fazer um luto? Não faz um luto de coisas sérias, que realmente importam? Ou pelas pessoas trans, que são mortas no Brasil, que são... É, o Brasil é o que mais mata pessoas trans, tá ligado? Trans e travestis. Nobru e Serol são caras que eu defendo, assim, que eu tenho uma admiração tremenda. Eles sabem do meu trabalho, a gente já conversou bastante nos últimos anos. Só que a postura que foi adotada não fala nem de moleque, tá ligado? Se eu posso falar que isso é responsável, por que que o mano que foi transfóbico não consegue assumir e falar, putz, eu fui responsável, eu fui transfóbico. A forma como tudo se deu, e pelo volume que dá, porque estão falando de bochecha, Nobru, Serol, quando você arma um ser e protege um cara que se bota como vítima, estão falando de milhões de pessoas. Nobru tem o quê? Quase 10 milhões de pessoas no Instagram? Sei lá, 11 milhões? Algo absurdo. Olha o tamanho de gente que começa a olhar para aquilo e falar assim, é verdade. Ou então começa a cair nas outras questões, mas o bochecha tem coração bom. Não, mas o bochecha doa, faz doação. Gente, dois pontos. Tem muita gente que faz doação para entrar no céu, mas que ganha a base do inferno. Ponto pacífico. Outra situação é, quando a gente fala sobre racismo, machismo, transfobia, capacitismo, qualquer situação de opressão, estão falando de estrutura. É apenas estrutura. Não é sobre você ser uma pessoa boa ou ruim, você ter bom coração ou má coração, porque a gente ainda cai naquela falsa ideia de que só é racista quem é a pessoa má. Ah, o racista é uma pessoa maldosa. Quando você olha para a sua avó que você tanto ama e a sua avó tem uma fala racista, você fala assim, ah, mas é a minha avó, ela é um amor de pessoa, tudo bem que é um amor de pessoa, mas ela está passiva de ser racista, cara. Eu acho que é exatamente nessa lógica que ele falou não sou transfóbico. afirmou não ser transfóbico, porque as pessoas acham que não ser transfóbico é você não ir lá na rua e não matar pessoas trans na rua, mas ser transfóbico, às vezes, é você fazer um comentário desses. Não tem como ele afirmar isso, dizer não sou transfóbico fazendo essa fala, porque não é só esses fins da linha, essas coisas de último grau de violência que são a transfobia, o racismo, a homofobia, enfim. Exatamente. Exatamente. O que eu achei estranho também que depois, até nesse pó, né, que o Keralga estava falando, é que foi muito passado para a figura do Nobru. Parece que passou muito para o, ah, como que o Nobru chorou, como esse menino tem um coração de ouro e tudo mais, como ele é bom. Parece que a narrativa passou a ser o Nobru, enquanto que a narrativa deveria ter sido como é que a gente combate mais esse tipo de situação. Parece que foi tudo voltado para o Nobru, parece que foi uma narrativa completamente distorcida para poder focalizar em um outro assunto que não era esse, era um outro que é muito mais importante, e parece que foi meio que deixado de lado. E até, eu acho que foi você mesmo que eu ouvi um tweet seu durante a partida da LBFF, que é o campeonato oficial de Free Fire, muita gente no chat pedindo a volta do Buchecha, né? Para você ver o impacto e o reflexo que tem quando arma-se um circo desse de vitimização, de chororô, e a galera não entende, porque você tem a decisão do look intocável, então é muito perigoso isso. Se em todo esse, desde o domingo, quando foi feita a decisão até terça e quarta, quando rolou essas postagens, tirada de foto do perfil, falar que estou fechado com o meu amigo e é isso, porque eu não posso largar o meu amigo, em meio a todas essas coisas irresponsáveis, tivessem tido postagens, vídeos de conscientização, chamando pessoas trans para estar ali e ocupar aquele espaço, e uma conversa franca, você fazer toda uma ação conscientizadora, doar, como tem a Casa das Flores, você realmente botar a mão na massa e ativar a galera a pensar, a história seria outra, não foi o que aconteceu, né? Então eu queria muito saber, porque fala na nota, né? Que estamos tomando as providências com a Marcela, que não sei o que e tudo mais, mas era importante ali mostrar o que estava sendo feito, porque estamos falando de pessoas que tem milhões de fãs ali, estamos mostrando ali o peso, a ação e a conscientização, muda, impacta, é dar no que dá. A IBFF, a galera em geral, pedindo vota-bochecha, vota-bochecha, enquanto isso, pessoas trans e travestis estão atacando até agora. Eu acho que as pessoas puxaram muito a dor do Nobro, de que ele expôs, de ter sido um amigo dele que fez isso, e aí aconteceu toda essa situação, quando ele poderia ter sido mais, ter encabeçado melhor a situação, visto que ele é o chefe da Fluxo, e levado isso para uma coisa menos pessoal, apesar de, para ele ser uma coisa muito pessoal, e entender a situação como um todo, e fazer justamente isso que você falou, né, Quiroga? Sim. É amigo, tudo bem. Quando o amigo do seu é racista, tu tem que botar a mão na consciência. Quando o seu amigo é machista, tem que botar a mão na consciência. É cobrar o seu amigo. Oh, isso não tem graça. E aí talvez a gente vai para o outro lado, que a gente sabe muito bem, demais falando de esportes, que é o que acontece em on, fica no on, e o que acontece em off, ninguém sabe. Quando o seu amigo ali faz uma piada com uma rodinha de grupo, e ninguém fala nada, você acha que, ah não, está tudo bem, porque se eu cobrar aqui, eu vou ser o chato do rolê. Só que aí você deixou de cobrar o seu amigo ou seus amigos naquele rolê, aquele seu amigo vai sair daquele rolê, e vai cometer algo muito pior. Estou falando de machismo, então com uma garota, no rolê, depois e tudo mais. Se você tivesse dado esse alerta antes, talvez já comece o lance da desconstrução. Então é muito importante você verbalizar e cobrar, responsabilizar. A bruxecha foi responsabilizado, a bruxecha não foi cancelado, a bruxecha não foi crucificado, a bruxecha foi responsabilizado, e ele não tancou isso, e nem a galera do fluxo. Então, nota zero para a forma como tudo foi feito pós sair do fluxo. Deu Tilt é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. A cada episódio, eu, Guilherme Tajaroli, converso com especialistas sobre os assuntos que realmente importam na ciência e na tecnologia. Você pode ouvir o Deu Tilt no UOL, no YouTube ou nas plataformas de podcast. E para poder finalizar, infelizmente, três dias depois do que aconteceu essa história aí do bochecha, o jogador do Corinthians, Danilo Avelar, ele está em recuperação, ele fez uma cirurgia em outubro do ano passado, se eu não me engano. Ele é jogador de futebol, do Corinthians não é jogador de free fire, nem nada de esporte, ele é jogador de futebol do Corinthians. Ele está se recuperando de uma cirurgia no joelho e, enquanto isso, ele está se recuperando, ele joga muito CSGO. Ele é um daqueles jogadores que joga muito videogame, gosta de CSGO, como vários outros também. Numa dessas partidas de CSGO, ele fez um comentário também racista. Ele usava o nick DA35 e, durante essa partida no chat do CSGO, ele fez esse comentário mais uma vez, utilizando a palavra preto de uma forma pejorativa e racista. Nesse caso, alguém printou esse chat e aí postou no Twitter esse print e aí começou também a falar muito sobre isso e a ter uma pressão muito sobre o Danilo Avelar e sobre o Corinthians para poder fazer alguma coisa em relação a isso. A gente não sabia ainda direito se era realmente, se aquele nick, o DA35, era realmente o Danilo Avelar, porque é anônimo, internet, todo mundo pode ser o que quiser, mas a própria Gaviões da Fiel depois pressionou o Corinthians a pedir o desligamento do jogador e, para quem não sabe, a Gaviões é muito vocal em relação principalmente a causas racistas e a torcida do Corinthians foi bastante vocal em relação a isso. Só que o próprio Danilo algumas horas depois admitiu realmente que foi ele e ele até fez um pronunciamento oficial no Twitter. Ele disse o seguinte, o Danilo Avelar isso no Twitter dele. Fala, galera! Venho aqui falar com vocês sobre a injura de conotação racial que tem rolado pelas redes sociais atrelado ao meu nome. Antes de mais nada, eu era admitir o meu erro. O que escrevi durante a partida não condiz com quem penso e o que vou ensinar a meu filho. Todos sabem que eu jogo CSGO e em uma das partidas fui ofendido por um jogador estrangeiro na minha condição de brasileiro. Perdi a cabeça, mas, infelizmente, piorei a situação. Cometi o grave erro de escrever ao adversário uma frase de conotação racista. Errei, falhei e me envergonho muito disso. Na nossa sociedade temos que abolir qualquer forma de racismo. Gostaria de me desculpar com todos, sem exceção, mas sobretudo com a comunidade afrodescendente. De coração aberto, estou disposto a fazer desse erro um aprendizado honesto e integral. Este caso me abriu os olhos para este grave problema em nossa sociedade. A reflexão que fica é que devemos fazer mais para combater o racismo em vigor e urgência, sem brechas nem exceções. Também quero me desculpar com Corinthians, uma instituição que desde sempre prega a luta pela igualdade com a fiel torcida e com meus companheiros de equipe. Reitero, uma vez mais, que meu histórico e meu caráter não condizem com o que escrevi e que estou disposto a crescer, melhorar e mudar. Abraços, Danilo Avelar. Isso ele postou o mesmo dia, dia 23. Danilo Avelar, jogador de Pokémon, mais um da evolução eterna. Já começa naquilo ali, a frase de conotação racista, aí a gente vê que está complicado. Cometer racismo, o pessoal não admite. Alguns pontos. Um ponto positivo que eu acho que é interessante que é isso partiu de uma situação vindo do CSGOL que impactou o futebol. A gente está falando tanto sobre a importância dos esportes que eu ainda falo que querer ou não esportes é uma bolha da bolha num país como o Brasil, mas nesse caso um jogador de futebol do Corinthians foi penalizado e foi dispensado da equipe por algo que ele fez no CSGOL, então interessante de analisar. Só que assim, ficava também aquela situação o que o Corinthians vai fazer com esse cara, sendo que na mesma semana o Corinthians tinha punido numa multa, não sei qual foi a situação com o Jô que tinha usado chuteira verde porque é verde da cor do Equival Palmeiras. Nossa, sério isso? Sim, sim. Foi um caso bem assim, uma galera defendendo, mas não é nessa, mas é da questão. A galera do Free Fire, inclusive, o pessoal comentando, tá, se o cara foi punido lá porque usou chuteira verde, o que com racista vai sofrer no Corinthians? Teve o seu desligamento. Só faço que é aquele questionamento que é triste porque é um caso importante, é um recado importante, ao passo que é o Danilo Avelar, que não tinha titularidade, estava solutando no Corinthians, parte da torcida já não gostava dele. Não é um jogador de destaque, esse é o ponto. Se fosse um jogador de destaque, a gente teria também essa decisão que foi histórica que caiu o questionamento. Para finalizar, eu acho que isso é muito importante, é que quando as pessoas pretas alertam sobre como se dá o racismo, Danilo Avelar é um cara que fez carreira na Europa, tem reportagem dele sendo poliglota. Não, o Danilo Avelar fala não sei quantas línguas, o cara culto, lê, e foi racista. Então, temos que deixar o quanto antes a ideia de que pessoa racista é a pessoa ignorante, ah, é a pessoa ultraconservadora, porque eu, Luiz Gustavo Queiroga, já sofri racismo de pessoas que são amigas, que se dizem aliadas e que são progressistas. O que mais acontece, a gente vê aí, a gente pode entrar, putz, num outro podcast sobre como se dá isso, pessoas progressistas, pessoas que se dizem aliadas, elas são racistas, porque todo branco vai acabar sendo racista de forma estrutural. Então, temos que sempre ter esse ponto. Então, eu acho que o caso do Danilo foi muito problemático nessa situação, o cara que é poliglota, o cara que fez carreira na Europa, o cara que é todo oculto, ele foi racista. E como que a gente vai lidar com isso? Esse é o ponto. Que ele cresça, evolua, vira um Charmander, enfim, um Charmander que é um Charizard, e evolua, mas todo mundo que está passível é entender como que você lida com isso. É interessante também que no mesmo dia, o Corinthians foi no Twitter também dar o posicionamento, como o Queiroga mesmo falou, fala sobre o desligamento do Danilo Avelar, na conta oficial do Corinthians no Twitter. Eles falaram, o esporte clube Corinthians Paulistas informa que está em contato com o atleta Danilo Avelar e seus representantes a fim de discutir e formalizar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo. O Corinthians reafirma que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista coerentemente com sua história de defesa e igualdade de democracia. E assim, o que aconteceu é que depois de todos esses casos, o Danilo Avelar foi desligado do Corinthians, mas só que ele ainda vai estar frequentando o centro de treinamento porque ele está ainda em recuperação dessa cirurgia que ele fez ano passado e por lei, o time não pode dispensar totalmente o atleta que não está 100% recuperado. Então, até ele estar totalmente recuperado, ele tem que estar frequentando o centro de treinamento do Corinthians até ele estar completamente apto a poder jogar de novo. Mas mesmo assim, o que fica é que ele não joga mais pelo Corinthians. E continuando aqui no podcast, o Queiroga, ele fez uma reportagem que saiu a semana passada falando justamente sobre todos esses assuntos e questionando como combater o preconceito nos esportes. Então, o Queiroga, ele falou com muitos consultores especialistas na área de diversidade para marcas e psicólogos para poder tentar chegar a meio que o consenso, como é que a gente consegue fazer isso. E o que você concluiu depois de falar com todas essas pessoas nessa reportagem que você fez? Que temos que melhorar muito. que o Senado tem que melhorar demais. Não, mas vamos conceituar aí o que acontece. Como você bem introduziu, conversando com algumas pessoas, conversando com os consultores, a Bárbara Gutierrez, que é dos esportes, também jornalista, com o Gladstone Silva, que ele é publicitário, creator preto, né, e tudo sempre imerso em questões de diversidade, que ele não é dos esportes. Eu acho importante trazer alguém fora dessa bolha para trazer uma visão de mercado geral e refletir internamente nos esportes. que, de novo, esportes não está descolado do país, por mais que o pessoal queira tratar como se fosse um refúgio, não é um refúgio. E também conversei com os psicólogos, o Mário Sabino, que é da Wakanda Streamers, e também a Yasmin Benak, que ela é psicóloga clínica e esportiva, tanto de esporte e esporte. E foi, assim, uma conversa muito rica da forma como em que o mercado precisa atuar. Pense no seguinte, se você investe aqui para conscientizar aquele seu squad, conscientizar aquele seu influenciador, aquele seu jogador, aquele seu dirigente, trabalha as questões de diversidade, você monta uma equipe que ela realmente é diversa em várias situações, desde jogadores, a comissão técnica, a lideranças internas naquela org, naquela empresa, enfim, você está reduzindo um prejuízo futuro. Porque, imagina a dor de cabeça e o prejuízo que foi romper ou suspender contratos desses casos que a gente falou, bochecha, astagem. Se você faz uma questão de prevenção, digamos assim, vamos investir algo genuíno, criar um ambiente seguro, um ambiente com consciência, a galera vai começar a se tocar e acordar para cuspir. Essa reportagem é muito sobre essa preocupação. Como que o mercado está se mexendo para evitar novos casos de astagem e bochecha e como isso pode ser feito. Então, a gente tem, por exemplo, a Bárbara que ela trouxe situações sobre é importante você ter uma comunicação interna, conversar com as pessoas, por aí vai. Algo que é a própria Yasmin também, a psicóloga, conversou bastante sobre a importância de você trazer isso até mesmo na terapia, porque a gente fala muito sobre o psicólogo e o coach nos esportes, mas eu sempre tive a impressão, e está muito claro isso até hoje, esse trabalho psicológico se dá unicamente pensando no desempenho, tá ligado? Se dá unicamente por perder ou ganhou e vamos trabalhar isso, vamos para o mundial, faz um trabalho mais reforçado com... Gente, não, é psicólogo, tem que trabalhar também a questão sobre você, indivíduo, você encontra indivíduo, como você se enxerga neste mundo, e isso impacta, impacta performance, desempenho, estamos falando também de um trabalho para pessoas que sofrem com isso diariamente, pessoas que sofrem racismo, machismo, como que é isso? Porque isso vai afetar aquele jogador, aquela jogadora, aquele influenciador, aquela influenciadora, então são várias situações que a reportagem traz sobre preocupações e deveres, digamos assim, que as empresas têm que ter para investir num ambiente mais seguro, num ambiente de conscientização, porque isso vai reverter de formas bem positivas, você tendo uma equipe diversa, você vai ter mais resultado, falando em termos de equipe criativa, por exemplo, você investir em influenciadores diversos, você faz com que aquela comunidade que está longe dos esportes, pessoas pretas, minas, LGBTQI+, começam a olhar e falar assim, caraca, olha só, eu me vejo aqui, estão falando sobre pertencimento, sobre representatividade e a real representatividade, estão falando de empresas, empresa, princípio básico é lucrar, quando as empresas e lá mostram, na minha reportagem esqueci a porcentagem, mas tem o estudo de mercado que mostra que empresas que se posicionam, empresas que estão atentas a esses valores, tem mais lucro, a pessoa vai querer consumir daquela marca, ela vai se sentir ali, eu quero gastar dinheiro com isso, porque é algo genuíno, é algo que eu vejo, eu acredito, tudo bem, estão falando de um capitalismo, estão falando de toda essa estrutura ainda, que ela é problemática em vários sentidos para pensar que racismo só existe por causa de capitalismo, como botar nessa situação, se o Valmeta ele fala sobre isso, você quer ser antirracista, seja anticapitalista, sabe, está tudo interligado, vamos parar de pensar, com relação a isso tudo você fica numa situação de como que essa empresa consegue de forma genuína trabalhar para criar uma base sólida para que ela consiga reverter isso e mostrar essa representatividade, então essa reportagem basicamente fala sobre essas questões. E se você quiser ler mais sobre tudo isso que o Queirola falou, com esses especialistas para poder saber como combater melhor esses esportes, você pode ler essa reportagem que ele fez para o Start, vai estar aqui na descrição do vídeo do YouTube ou aqui na descrição do podcast se você está ouvindo isso na versão de áudio. E aproveitando, se você está aqui no YouTube também, queria dar duas dicas aí de dois vídeos para você também assistir em relação principalmente a racismo, uma que o próprio Queirola fez com Peusada e a mãe dele, que eles também falam sobre essa situação também de racismo que eles passaram também, e um outro vídeo também que eu convido vocês assistirem para vocês conhecerem mais, porque isso é muito importante também, vocês verem esse lado para vocês, principalmente para pessoas que são brancas, que não tem muito esse convívio, para vocês saberem meio esse significado do que é. Eu convido vocês a assistirem um vídeo que saiu recentemente aqui no Start sobre o G-Skill, que é um jogador streamer de Free Fire, que ele também fala sobre tudo que ele passou de preconceito, principalmente em live que ele fazia, em que tinha muita gente que chegava na live dele xingando ele de preto, de macaco, um monte de gente meio que se organizavam para poder fazer isso durante a live dele, que isso foi muito ruim, para ele, então eu convido vocês a assistirem esses dois vídeos no Start também, que vai estar linkado aqui no vídeo da descrição. Gente, eu acho que é isso, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, falar sobre o assunto? Evoluam. Pokémons evoluam. É isso. Cara, eu só fico muito triste com essas situações todas e espero também que as pessoas evoluam. É isso que há para se fazer. E se você está se sentindo como Pokémon e também quer evoluir e quer compartilhar isso com a gente, você pode fazer isso tanto nos comentários do vídeo do YouTube ou também mandando um e-mail. Para qual e-mail, Letícia? Oi.gametrends arroba gmail.com Faça como a Mônica que mandou uma mensagem para a gente em inglês, mostrando aí o nosso alcance internacional. Eu vou traduzir aqui para vocês. Nossa, eu jurava que ia vir alguma piada sobre a turma da Mônica, mas foi melhor. Ela diz o seguinte. Saudações, meu nome é Mônica Brown e como vocês estão hoje? Por favor, eu tenho algo que gostaria de compartilhar com vocês, ok? e por favor, tente retornar. Fora a falta de vírgula aqui e ali, eu não sei porque esse e-mail foi parar na caixa de spam. Só que mesmo assim, faça como a Mônica e se você quer compartilhar também algo com a gente como ela, mande um e-mail. Por favor, Letícia, repita o e-mail para as pessoas. Oi.gametrends arroba gmail.com Oi.gametrends arroba gmail.com E é isso que a gente tem por hoje, pessoal. Queria agradecer. Muito obrigado, Queiroga, para você participar e enriquecer bastante esse debate aqui que a gente teve hoje. Se as pessoas quiserem conhecer mais o seu trabalho, quiserem te achar nas redes sociais principalmente, como as pessoas podem fazer isso? O famoso arroba lgqueiroga. Tanto no Twitter, tanto no Instagram, aí em breve no TikTok. Oi, tiktok. Tô. Vai vendo. Ticteco. Mas é isso. Lgqueiroga, me acompanhe. Muito obrigado pelo convite, foi bacana. É cansativo, né, querendo ou não. Temos que falar e trazer essas questões e problematizar e trazer. A gente fala e também faz, né? Enquanto alguns ficam chorando ali, a gente tem que fazer, né? Porque se a gente não faz, tamo lascados. Já de ajuda e vigor. Então, é isso. Um beijão, gente. Valeu. Letícia. Gente, se quiserem me seguir nas minhas redes sociais é arroba leitecínios, tipo leite, só que Letícia. É isso aí. E não se esqueçam também que o Start faz parte do site Start UOL, que vocês podem acessar no uol.com.br barra Start e que vocês podem também achar o Start em todas as redes sociais, Twitter e Instagram com o arroba Start Underline UOL. Também a gente tá no Twitter com o Start UOL, isso aí é tudo junto também. E também no TikTok é o Start UOL também, tudo junto. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. A gente volta na semana que vem com o próximo assunto mais importante do mundo dos games. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau.